bom então vamos lá pessoal vamos passo a passo como é que está o fifa 14 no smartphone fifa 14 atualizações 2017 o primeiro passo vocês vão baixar os arquivos que estão aí no vídeo na descrição do vídeo tá todos os arquivos que são necessários para você instalar estão nesse nesse link dessa pasta então o que vocês vão fazer é simples vamos lá primeiro vocês baixam é claro joga em alguma pasta de sua preferência no meu caso eu botei aqui na pasta no gerenciador criei uma pasta enfim onde você preferir então baixou o arquivo os arquivos abre eles pronto vá no arquivo apk instala esse arquivo instala esse apk no meu caso aqui já está instalado então não vou precisar instalar mais mas aí vocês cliquem em instalar pronto instalou acabou de instalar clica em concluído não abre primeiro instalar o apk depois clica em concluído e aí você não abre o aplicativo não pronto o próximo passo vamos agora a pasta obb aí dentro da pasta do jogo que você baixou copia o arquivo copia ou move vamos copiar vai armazenamento interno a pasta android a pasta obb e joga lá vai demora um pouquinho porque está copiando então aguarda copiar todo o arquivo pronto terminou de copiar terminou de copiar os arquivos vocês vão vocês vão voltar lá na pasta do jogo que vocês baixaram agora vamos jogar a atualização abre a pasta fifa 14 atualização copia essa pasta inteira e joga no armazenamento interno android data pronto agora vocês vão fazer último passo vocês vão mudar o idioma do jogo que está em inglês e vai mudar para português como é que vocês vão fazer isso vai lá no onde você jogar o arquivo armazenamento interno onde você jogar o arquivo de atualização armazenamento interno data android data e aí aqui esse arquivo no meu caso já está renomeado que vocês vão fazer vocês vão selecionar ele renomear e acrescentar o número 2 ou número 3 no meu caso eu botei o 2 e funcionou vocês vão ver aí qual que vão funcionar no seu 2 ou 2 ou 3 eu botei o 2 ou 3 eu botei o 2 e funcionou pronto feito isso vamos testar o jogo e aí e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado. 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 Obrigado.